Na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar de Alto Garças foi acionada para conter um grupo de invasores que estavam tentando se apropriar de umas terras aqui em nossa cidade. A polícia, juntamente com os proprietários, tentaram uma negociação. Houve princípio de confusão. Está batendo em mim? Não, não vai ter tranquilo para te bater aqui, não. Não, não vai ter tranquilo para te bater aqui, não. Quem está agredindo aqui, está agredindo você aqui? Não, não vai, não vai, cá de boca, cá de boca, cá de boca, cá de boca. Está entendendo? É você. Está fazendo com respeito aqui, respeito também, cara. Com respeito, estamos aqui te agredindo você, tomamos alguma coisa aqui? Presta atenção, rapaz. Mas você falar com ele é uma coisa, falar com o policial é diferente. Beleza? Após negociações, a polícia conduziu os donos para a confecção de um boletim de ocorrência. Ontem, no período noturno, nós fomos acionados pela vítima, proprietária da terra. Ele informou, relatou que algumas pessoas estavam invadindo uma propriedade rural que é nas proximidades aqui da cidade. Basicamente, já dentro do perímetro urbano. Nós fizemos acompanhamento dele até o local. Verificamos realmente que havia um grande número de pessoas, em torno de 50 pessoas que estavam ali no local. Tentamos fazer a orientação para as pessoas que estavam ali cometendo esse delito. E orientamos, registramos a ocorrência e orientamos o proprietário a como proceder referente à invasão e o retorno da posse às suas mãos. O proprietário fez o boletim de ocorrência e agora está na mão da justiça para fazer os próximos procedimentos? Sim. Caso essas pessoas permaneçam ainda no local, ele acionará a justiça e a justiça determinará a reintegração de posse ao proprietário. Obrigado. 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 Obrigado.